Se uma porta se fecha aqui, outras cordas se abrem a mim Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Se você sabe, Deus cuida de mim Nas sobras tuas, Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho com você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas sobras tuas, Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho com você Deus cuida de mim Se na vida não tem direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem a mim Eu preciso aprender mais de Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho 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 Deus cuida de mim Deus cuida de mim É só para as tuas respostas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Talvez vou sozinho voce Deus cuida de mim